Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna love you and treat you right Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Hoje eu encontrei aqui um pessoal, uma turma boa aqui de peso, a gente conversou pra caramba já, só que eu assim, pela internet, disse o seu nome, mas eu não, assim, é tanto nome, eu falo com tanta gente que às vezes eu não gravo o nome. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Victor Luiz. Meu nome é Victor Luiz. Ele é Victor Luiz. E qual é o seu nome? O seu nome é Francisco. Francisco, Francisco ou Francisco? Francisco. Francisco. Francisco é Victor Luiz, o pai. Então tá aqui o Vitor e o Francisco, que é o pai do Vitor. Olha, tem uma aranhazinha bonitinha aqui, cara. Ah, ela vai pro Rundo da Lente, ó. O Vitor vai pegar umas dicas básicas de skate hoje. A gente, você me viu aqui um dia, não foi, não? Você não me viu aqui, não? Será que você é outro cara, então? Porque teve um dia que eu vim cá e eu tava aqui, porque assim, eu nunca sei quem é que acompanha o canal. Então eu não chego, cara, tudo bem, isso aqui, não. Se a pessoa chega, eu converso. Ah, você acompanha lá o canal, já viu o vídeo, né? Então eu vou ver aí o nível, como é que o Vitor tá de equilíbrio e passar alguma coisa pra ele treinar. E você que tá começando também a andar de skate, não importa a sua idade, é claro que com o tempo a gente perde flexibilidade. Então se você tá acostumado aí a ficar parado muito tempo no sofá e já passou dos 30, né? Pode ser mais difícil você começar. Então, agora, se você já tem 40 e pedala, né? Faz rapel, não é uma pessoa sedentária, você vai ter muito mais facilidade de começar aos 40 a andar de skate. Não tem problema. Basta seguir esses passos aí e é até legal porque o seu cérebro vai aprender um movimento novo. vai organizar neurônios ali que não, que estavam meio que parados, ou que estavam até trabalhando, mas vai reorganizar eles pra outras funções, outro tipo de movimento, outro equilíbrio. Francisco, pai do Vitor, vai também encarar o desafio hoje de subir no skate, mesmo estando de bota, é bota, né? Eu achei que fosse um sapato, é uma bota. Lembrando que o Francisco é um cara que já faz atividade física, né? Pratica aí luta e tudo, tá com uma certa agilidade. Então você, você pode ter aí 10 anos, 15 anos de idade. Se você é sedentário, não tá acostumado a se movimentar, deve começar devagar. Você vai ter muito mais dificuldade. Então não tem muito a ver a questão da idade. O Francisco, eu passei pra ir com exercício, que pra quem tá começando, é muito complicado. Ele consegue porque, como eu avisei, ele já tem uma certa flexibilidade e pratica esportes. Que é isso aqui, ó. Isso. E aí, voltar. Isso. Isso aqui, ó. Se você vai começar a andar de skate, né? Trabalha esse movimento aqui. Subir. E descer. Mais uma vez. Vai lá. Perfeito, cara. Eu quero ver você remando. Eu quero que você dê umas 10 remadas, do melhor que você puder. Então você vai contar, ó. Dez passos, ó. Você vai fazer esses 10 remadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho mais um destino, mas agora eu vou para lá? Porque eu já estou lá, eu já estou em todo lugar. Eu já estou lá, eu já estou em todo lugar. Eu tenho uma espécie, dois filhos e uma piqueira. Tudo foi feita e agora está fazendo sentido. Eu não tenho mais de vergonha, foi feita e agora está. Eu costumava os dois em fábricas. Eu trabalhava até morrer. A dor me fez mais forte, então eu empurri para a próxima. Agora eu estou perto de na fábrica, eu já estou olhando para os amigos debaixo. Começou do zero, ele desequilibrou nessa, ele foi assim, né, tranquilo, ele deu uma relaxada porque estava indo bem. E aí por isso que é importante você estar sempre concentrado. Esporte existe foco, você não pode folgar. Vai lá, três vezes. Vai ter que repetir, pôs a mão no chão. Vai lá. Uma. Seu pé de trás está ficando muito na ponta do teu, isso causa desequilíbrio. Você tem que trabalhar ainda mais a questão para equilibrar. Tenta pisar mais nos parafusos ao cair no skate assim. Isto. Terceira. O Vitor está tentando pegar o olho andando. E o que eu sugeri para ele? Tentar subir umas coisas bem baixas, olha só. Subir um, pular um quebradinho desse, alguma coisa assim. Você que está aí tentando pegar o olho. É, quase sai de novo o manual, cara. Você quase saiu de olho do novo o manual. Você percebe, Vitor, que a questão fundamental aqui é justamente o equilíbrio. O corpo no ar, em movimento. Porque parado você já manda o olho, né? Você vai pegar o olho, agora. É importante que você, ao tentar dar um olho em movimento, você tenha uma certa distância, para você posicionar os pés corretamente, deixar o corpo certinho, se preparar para o movimento preciso. Então, a consciência corporal é muito importante. Se você tiver qualquer coisa fora do lugar, esse movimento vai dar errado. Você vai perder o equilíbrio. Então, olha só, Vitor. Você vai subir, vai se concentrar, vai, tipo assim, sabe quando você transfere a tensão para o seu pé, como é que ele está, seu ombro, você consegue perceber o todo, a consciência corporal? Percebeu ali, aí você já percebe assim, que a musculatura vai agir. E aí você, pá, manda o olho, mantém o corpo reto e cai certinho em cima lá. Beleza? E agora, hein? Deixe uma certa distância, para que você tenha tempo de corrigir a posição do seu corpo. E aí? Hoje eu tenho mais uma dica de inglês para você. Hoje a dica é, você é, ou então você está. Você vai dizer, you are. Se eu falo para o Vitor assim, you are Vitor, I am Jasiel. Você é o Vitor, eu sou o Jasiel. Só que, you are, como você pode ver aqui, né, as palavras, significa também, você está. Então, quando fala assim, you are in Goiânia, você está em Goiânia. You are tired, você está cansado. You are thirsty, você está com sede. You are my friend now, right? Give me five. Essa é a dica de hoje, continue estudando, que logo, logo você vai estar aí manjando dos inglês. Eu quero terminar esse vídeo com mais um alimento para o pensamento. E eu trouxe aqui novamente Cecília Meireles, né, uma antologia poética. Abri sem querer aqui, aleatoriamente, página 65, e vou ler um trecho. Vamos ver se vai fazer algum sentido. Parece que às vezes me falam, mas também não tenho certeza. Quem me deseja ouvir nessas paragens onde todos somos estrangeiros? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, dá um tchau aí, Francisco, galera. Tchau. Isso aí, é isso aí. Tchau. A aula de hoje é, eu sei que muitos de vocês, eu sei que muita gente aí não tem carro ainda, não tem idade para ter carro, né? A aula de hoje é para você que já dirige, que tem carro e não tem muita grana para ficar trocando de carro todo ano. É melhor trocar as peças do que trocar o carro. Quem tem dinheiro, sobrando, troca de carro, porque aí não vai ter despesa com outras peças, né? Agora, a gente que não tem condição de trocar de carro sempre, a gente tem que ir substituindo as peças assim que elas vão estragando.